A polícia civil de Ribeirópolis realizou a operação mutirão para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. Vocês estão acompanhando as imagens aqui na tela encaminhadas pela Secretaria de Segurança Pública. O grupo criminoso tem envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e roubos. A ação policial contou com policiais das delegacias de Ribeirópolis, Carira, Itabaiana, do Gerbe e também do COPE. Dois suspeitos entraram em confronto com as guarnições e morreram. Nós demos ontem, aqui no Balanço Geral Manhã, em primeira mão, esta informação, tá? Desta operação. Inclusive, a gente traz mais detalhes aqui. Fecha na tela do Balanço Geral Manhã. Os trabalhos da polícia foram iniciados nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, no bairro Mutirão, em Ribeirópolis. Em cumprimento a mandados judiciais, foram presos Tiago Cardoso Santos e José dos Santos. Com eles, a polícia prendeu drogas, uma balança de precisão, arma de fogo e uma quantia em dinheiro. Também foi expedido o mandado de prisão contra Jane Cléstio Silva Mendonça, que já cumpre pena no sistema prisional por tráfico de drogas. De acordo com o delegado Eurico Nascimento, o ex-presidiário Tiago da Costa e o sobrinho dele, Remison Costa Farias, entraram em confronto com a polícia e acabaram morrendo. Boa parte dos homicídios era porque eles acreditavam que poderiam ter informação, que pudesse passar a polícia e já matava a pessoa antes. E, inclusive, homicídio entre amigos, um com medo de outro delatar e já matava ele. Por isso que era uma grande quantidade de homicídios. Tanto o Henderson como o Tiago foram os executores de um homicídio contra um elemento chamado Naná, na cidade de Ribeirópolis. Esse elemento Naná já teria, uns seis anos atrás, matado um desafeto, um comerciante local, por causa de um jogo de azar. Ainda durante a operação, foi presa Cris Lane Santos. Na casa da mãe dela, a polícia encontrou um tablete de maconha. Ela sempre namorou com traficantes e, por causa disso, ela já é o terceiro traficante morto em seis meses, que é a namorada dela, a considerar a viva negra. E essa guiri, também, quando nós pegamos os pinos e a balança de precisão, nós fomos à casa da genitora dela, que nós sabíamos que Remison andava muito lá, e fizemos uma revista. Quando chegamos lá, encontramos uma grande quantidade de maconha prensada em tabletes.